A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou o Matheus, e hoje a gente vai falar sobre ética e reflexão grega. Oi, eu sou o Arthur, e a principal característica dos humanos são a sua dimensão social, ou seja, a sua ética e crítica, como os seres humanos se estruturaram hoje em dia. Eu sou o Vinícius, e a nossa sociedade, ela provém da civilização romana e grega. Os nossos padrões e conceitos éticos e morais, eles provém dessas duas sociedades. A CIDADE NO BRASIL Até então, esse era o nosso jeito de viver, definido por Sápreis e Aristóteles. Só que depois vieram os cristãos e mudaram todo o nosso mundo. Nosso jeito de falar, nosso jeito de comer, e nosso jeito de casar. Todos os nossos jeitos mudaram os cristãos. Esse foi o nosso trabalho, e esse é o Brasil que nós queremos. Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL